Olá, chicos! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, um tema muito importante, que é felicidade. O que é felicidade? Como ser uma pessoa feliz? Tudo isso você vai aprender aqui e você não vai pagar nada por isso. Diferente dos coaches, eu não cobro e eu falo a verdade. Aproveita, se inscreve no canal. Muito obrigado. Nós já ganhamos 40 mil inscritos e perdemos 70 mil. Muito obrigado a todos que estão ficando aqui e seguindo essas dicas. Ativa aí. Eu nem sei o que é sino, nem sei essa merda. Eu estou voltando para o YouTube agora. Mas é isso aí. Assiste o vídeo e passa ele adiante, como se fosse um vírus. Bom, felicidade. A felicidade, por definição, ela é o quê? Ela é um pico. Um pico. Você tem a sua vida e aí acontece algo que te deixa feliz. Você foi promovido no emprego. Agora você continua no mesmo cargo. Você precisa agora crescer. Aconteceu outra coisa. Para você ter novamente um pico. Ou seja, quanto mais feliz você é, mais difícil se torna a felicidade. Qual é o segredo para você ter mais felicidade? Ser fudido. Quanto mais na merda você estiver, mais possibilidades de felicidade você tem na sua vida. O índio. O índio era feliz? Sim. Ele era feliz. Ele não tinha nada. Ele tinha mandioca. O português era feliz? Não. Ele foi progredindo. O europeu foi progredindo. Aí ele estava depressivo. Veio para cá e encontrou o índio. Deu um espelho. O índio ficou feliz com o espelho. Abriu as pernas. A gente se fudeu. Por quê? Porque o índio era feliz. O índio não tinha nada. Se o índio fosse fudido, depressivo, ele tinha expulsado o português daqui. Sai daqui! Que merda é essa? Porque ele era depressivo. Mas o índio era feliz. Não tinha nada. Recebeu um espelho e abriu as pernas. Isso é uma lição muito importante. O segredo da felicidade é ser uma pessoa fudida. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Por exemplo, eu ganho 10 reais. O que eu vou fazer com 10 reais? Vocês devem estar pensando isso. Pô, mas 10 reais? 10 reais? Dá pra nada hoje em dia. Pô, ganhei 10 reais. Dá 10 reais pra um mendigo. Você vai ver a felicidade na cara dele. O que ele vai fazer com esses 10 reais? Dá pra nada? Claro que dá. Ele vai comprar duas pedras e ele já dobrou o número de momentos felizes que ele vai ter. Teve os 10 reais, agora vai ter duas fumadas que vão duplicar os momentos de felicidade dele. E você não ficou nenhuma vez feliz. Por quê? Porque ele não tinha nada. Quanto menos coisa você tem, mais feliz você pode ser. Quem teve mais felicidade na vida? Eu ou Rafael William? Brincadeira idiota. Eu fiquei refletindo isso. Pô, Rafael William chegou a engolir uma pilha. Você já extraiu felicidade de uma pilha? Porra. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Se você pegar a minha vida e comparar com a dele, ele é muito mais feliz do que eu. Minha vida é o seguinte. Eu trabalho, aí falo, pô, vou gastar dinheiro. Não, deixa eu juntar. Eu preciso pensar no futuro. Vou viajar. Voltei pra trabalhar. Puts, hoje aconteceu um problema. Voltei. Minha vida é aqui. A do Rafael William, não. Rafael William ganhou o dinheiro. Gastou a porra toda, ficou feliz. Agora ficou sem merda nenhuma e ficou triste. Só que ele gastou o dinheiro em droga, ficou feliz. Passou o efeito da droga, ficou triste. Vai ver TV. O controle é a pilha, ficou feliz de novo. Se você pegar, ele teve muito mais picos de felicidade do que eu. A vida dele foi muito mais feliz do que a minha. Felicidade não é um assunto simples. A filosofia estuda há milênios a felicidade. E eu creio que em poucos minutos eu fui mais bem sucedido do que todos esses filósofos. Eu elaborei aqui quatro passos pra você ser feliz. Quatro itens que vão te tornar uma pessoa mais feliz. Vamos a eles. Item número um. Não compre. Tome. Por quê? Porque você comprar alguma coisa, você fica juntando dinheiro. Isso gera ansiedade. Você fala, pô, vou comprar um iPhone. Você fica lá juntando dinheiro. Aí o dólar sobe. Aí você fala, pô, agora eu vou comprar. Agora eu não posso mais. Vou ter que esperar o dólar baixar. Você fica naquela ansiedade. Pô, será que eu espero sair um pro outro baixar? Não, mas aí essa câmera é pior. Você fica ansioso. Você fica ansioso. Porque você fica planejando aquilo. Isso aconteceu comigo. Você vê, eu comprei um iPhone. Depois de um tempo, de um tempo de dinheiro. Falei, vou comprar um iPhone. Comprei o iPhone. Tô andando na rua tranquilo. Passaram de bike. Pá, pegaram ele. O que aconteceu? Fiquei puto. Olha quanto durou a minha felicidade. Fiquei meses ansioso. Levaram meses pra eu conseguir atingir a felicidade. E o cara da bike só levou alguns segundos. Três pedaladas. Acabou a minha felicidade. Já foi embora. Eu fiquei puto. Ele ficou feliz. Eu planejei e comprei. Ele tomou. Então essa é uma lição muito importante. Você pega o Whindersson Nunes. Conheceu a Luísa Sunza. Levantou ela. Porra, ajudou a menina. Lançou ela. Lançou a carreira dela. O Vitão veio. Pau. Pegou. Quem ficou feliz? Vitão. Fica essa lição muito importante pra vocês. Não compre. Tome. Lição número dois. Essa eu vi num vídeo sobre espiritualidade. E eu confesso que eles acertaram. A lição é gaste o seu dinheiro com os outros. Qual a forma mais feliz de você fazer isso? Prostituição. Eu amo desde que me conheço por gente. Você tá gastando o seu dinheiro com a prostituta. E você está ficando feliz. Você vai lá, gasta dinheiro com ela. E tem prazer e tem felicidade. A prova disso é que se você olhar numa zona, quem é que não está feliz ali? A prostituta. Por quê? Porque ela não tá ganhando dinheiro, ela tá recebendo. E a filosofia diz que gastar dinheiro com os outros é que te traz felicidade. Pô, ela tá ganhando dinheiro. Ela era pra ser a pessoa feliz. Você tá gastando, só que ela tá mal, depressiva e o velho gordo careca está feliz. Mesmo com essa aparência de velho gordo careca. Então, perceba que gastar o dinheiro com os outros te deixa feliz. Por exemplo, tem uma pessoa que você não vai com a cara dela. contrata um hacker pra invadir o computador dela, pegar um podre, jogar pra mídia, fuder com a vida dela. Isso vai te deixar muito feliz. Você vai falar, aquilo ali, fui eu que fiz. Que deselegante. Gastar dinheiro com os outros traz felicidade. Seja na prostituição, seja hackeando, você pode contratar um detetive, até mesmo um assassino. Se tiver uma pessoa que você quer se livrar, pronto. Está feito. O quê? É, tá bom. Lição número 3. Procure pessoas em uma situação pior que a sua. Eu confesso que relutei nessa daqui e pensei, pode parecer um pouco errado. Desculpe. Mas não, porque quem nunca ouviu esse conselho? Quando alguém tá triste, alguém chega pra você e fala, Pô, fica calmo, cara. Olha a sua vida. Tem tanta gente em situação pior, não é? Muitas pessoas fazem isso. Ué, se você for ver, qual que é a função da África hoje? Fazer celebridades se sentirem melhor. A África tá lá pra isso? Pô, você pega um artista de renome em Hollywood, ele já comprou tudo. iPhone, casa, ele comprou tudo. Tudo. Ele não tem mais onde conseguir felicidade. Ele vai pra África e olha e fala, porra, eu tenho mais dinheiro porque esse país, eu posso comprar o país. Ele chega no país, quanto custa o país? Pronto, vou comprar Zimbábue. Ele desembolsa do bolso. Desembolsa do bolso. Quê? Pode ficar, o cara não tem o troco. Porra, me dá o Senegal de troco. É o jeito dele ser feliz. Aí acabou, vou levar essas três crianças também aqui. Pronto. Essa é a função da África, fazer celebridades se sentirem melhor. Você vai lá, diz que tá ajudando eles. Então é muito importante você olhar e falar, caramba, olha só, tanta gente aqui fodida. E você automaticamente já eleva o seu espírito. Não, não, gente, não dá. A polícia procura pelo... Item número 4. Esfregue a felicidade na cara dos outros. Isso é muito importante também. A rede social foi inventada pra isso. Pra quê? Pra mostrar a sua vida? Pra esfregar a felicidade na cara dos outros. Do que adianta você ser feliz se ninguém sabe? Não tem valor essa felicidade. A felicidade só tem valor quando os outros veem que você tá feliz. É assim que funciona. Você foi pra Paris. Tem que postar a foto. Tem que esfregar a Torre Eiffel na cara de todo mundo. Por quê? Porque você pode até não tá feliz. Você fala, porra, tô aqui em Paris, mas não tô feliz. Mas você posta a foto. As pessoas que vêm vão falar, caralho, o cara tá em Paris. O cara que tá lá em Campos dos Goitacazes, ele vai falar, puta, que merda. Isso já vai te deixar mais feliz. É como se fosse uma prova onde você tirou 6. Só que a sua atitude fez todos os outros tirarem 2. Pronto, você já está melhor. Na média, você já aumentou a sua felicidade. Porque você esfregou ela na cara de quem tá pior. Então essa dica também é muito valiosa. Eu sei, eu sei. Você deve estar pensando, poxa, Léo, mas se eu tomar o que é do... Prejudicar as pessoas pra me sentir melhor. For atrás de quem tá numa situação inferior e esfregar o que eu tenho na cara dos outros. Eu posso até ser feliz, mas as pessoas vão me odiar. Certo? Mais ou menos. Por quê? Pra isso é muito importante esse último passo. O último passo é pareça humilde. Perceba que é mais importante parecer humilde do que ser humilde. Você não precisa ser humilde. Basta parecer. E como você faz isso? Com fotos na periferia. Abraçando gente fodida. Falando português errado. Usando gíria. Pô, pode pá, mano. Aí, demorou. Vamos colar na quebrada. Você tem que parecer que é do povo. Depois você sai, se desinfeta, vai pra sua mansão. Foda-se. Mas você tem que parecer humilde. Isso é muito importante. Lembra um passado pobre. O Lula fez isso há muito tempo. Quando eu nasci em Parintim do Caeté. Porra, maluco. Tu vê há séculos atrás. Tu perdeu a porra de um dedo para o trabalhar. Ficou milionário. O filho do Lula. A quantidade, a extensão de terra que o filho do Lula tem. Em 10% daquilo você enterra todas as vítimas do corona. Porque são números. Porra, o cara tem uma extensão territorial absurda. Mas fica lembrando esse passado pobre que as pessoas te valorizam mais. E se possível, ajude uma minoria. E isso hoje é muito bem visto. Levanta alguma bandeira. Escolhe. Não importa qual. Pode ser de gay, negro, panda. Defende alguma minoria. Se você parecer humilde, lembrar pobreza e defender uma minoria. Sua felicidade está garantida. Passa esse vídeo adiante. Vamos ajudar o próximo a também ser feliz. Não guarde essas dicas apenas para você. Isso é egoísmo. E egoísmo é feio. Eu não prego nada que seja errado. Eu apenas quero um mundo melhor. Beijos de luz. Luz. Luz.